Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Palavras de Perdão, da cantora Marília Tavares Mas antes de começar o vídeo, conheço o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também contém um link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você ainda recebe um bônus E lembrando que as músicas aqui do canal são todas as versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Culpado Eu mereço o adjetivo de culpado Eu fui incompreensível até chamei de drama os seus traumas Desculpa meu ciúme em excesso E as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com o meu eco O que dói em você? Pode ter certeza que a dói nem em dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Donada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Bom, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dona desse chico essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Donada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Bom, e lembrando que essa música não está no tom original Eu já fiz a versão no tom original Eu vou deixar o link da videoaula aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida Pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e os acordes utilizados nessa música foram esses Foi o acorde de Mi menor O acorde de Ré maior O acorde de Dó maior O acorde de Sol maior E por fim, apenas uma parte Antes de entrar no refrão O acorde de Dó menor Pra aquele que não sabe fazer pestana Eu vou passar o Dó menor simplificado Que fica dessa forma Bom, você vai colocar o primeiro dedo Na terceira casa Na primeira corda Segundo dedo Quarta casa Segunda corda E por fim, o terceiro dedo Na quinta casa Na terceira corda Ficando dessa forma Bom, e o ritmo nessa música Vai ficar dessa forma Bom, e desse jeito É duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E duas pra baixo Repetindo uma pra cima E duas pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo, cima Cima, baixo, baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Música Música E lembrando que já temos várias músicas aqui No canal Inclusive algumas playlists Eu vou deixar alguns links De algumas playlists Aqui na descrição Do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça De compartilhar esse vídeo Com seus amigos E aí Obrigado.